A escritora chinesa Liu Xia foi excepcionalmente autorizada a sair de casa para assistir ao julgamento do irmão. Apesar de não ser oficialmente acusada de nada, a esposa do Prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo vive em Pequim, num regime de prisão domiciliária há mais de dois anos, vigiada 24 horas por dia e sem acesso ao telefone ou internet. Numa raríssima aparição, a escritora pôde ir ao tribunal de Wairu, onde comparecia o irmão Liu Wui, e acusado de fraude num negócio imobiliário. Liu Xia afirmou ter a certeza que o caso está ligado com ela e que as autoridades detiveram o irmão para quebrá-la, mas garante que se manterá firme e que não tem medo. A escritora é casada com o intelectual e dissidente Liu Xiaobo, que cumpre desde 2009 uma pena de 11 anos de prisão por subversão, depois de ter colaborado na escrita de um manifesto em prol da democracia na China. Em fevereiro, 140 prémios Nobel e outras 400 mil pessoas assinaram uma carta a pedir ao governo chinês a libertação do escritório.